Direito a um pedido estrambólico. É um desvoto-lombeiro de Dão. O quê? Espera! É assim, eu tenho um conteúdo O conteúdo da letra Desta canção Desta bonita e romântica canção Eu estou naquele ponto Em que eu não questiono muito Ou melhor, em vez de não questionar de todo Que é só dizer, não, estão só a usar com a minha cara Eu tenho essa dúvida Legitimamente agora Ele diz efetivamente isso Caixa Esta aqui é a malha do jogo Pois não sei se é, pois Exato Eu tinha perguntado onde é que era o osso Onde estão os meus guardas? Está no cu Aquilo já estava ali antes? Ou apareceu só para... Não, 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 apareceu agora Para efeitos de... Sim, sim, sim É uma pochete É uma fanny pack Que é super... Super fashion Uma fanny pack É a pack da fanny É o pacote da fanny Fanny pack É o pacote da fanny Por favor não Então a senhora condessa está... Está... A patrulhar, não é? Ah, desculpa Ah Ah Já passou E andas a procurar o resto Parece-me bem Já vão de... Dezessete Dezessete Ah, dezessete Uma ideia que já estávamos com dezoito É assim, vocês... Tentem utilizar os critérios... Façam como quiserem Exato Nós temos a letra escrita Sim Portanto... Se for igual a máquina que nós escrevemos... Posso dar aqui uma ressalta Os mais estão a dizer que eu entrei em português Mas utilizam outro nome em japonês Há... Há uma... Palavra Uma... Apenas... As outras têm mais a ver com nomes por tempo... Não... Não conta Mas há uma em específico Que... Para que também as pessoas não se baralharem Uma... E apenas uma está em inglês Mais uma É... E aí E aí Olha Olha eu fiz aquilo que tu fizeste Exatamente com a velocidade que tu fizeste e não deu Sim mas és tu não sou eu Eu estou a achar a piada aqui O Gomo está a dizer nunca vou decifrar a música Ah 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 tão Eu estava aqui destruída Com isto Em princípio vamos ter um novo quem quer ganhar jogos neste dia 25, neste domingo. Ai, agora é para onde? O que estás a tentar fazer? Eu não sei onde as voltas à procura de coisas. Porque tu não me estás a dar instruções nenhumas. Tu estás aqui ou não estás... Calma, calma, calma. Mete o binóculo, come. O binóculo? Mete o binó... Está aberto. Binóculo, come. Olha a tua volta, olha para cima. Estás a ver onde estão aqui os trovões? Não. Observa, tem calma. Ouve. Tens ali um sítio para ir. Se o telhado começar a ficar vermelho de energia, pira. Ah, ah, ah! Vai, roda, 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 roda! Não, não, tu vais perceber, fica mesmo incandescente. Ah, ok. Agora, tens lá um naquela ponta e ainda vai para o outro. As graças do meu. Não quero. Ok, já percebi o que é que tu querias dizer. Oh, não, uai, uai. Não. Então, falta um. Que é aquele dali de além. Olha a garrafinha. É a farrafinha. Quando eu tento, não, não é assim que se faz. O jogo não te deixa. Mas quando é o telhado, o jogo abre-se todo. É tipo... O jogo abre-se todo. O código... Fica todo... Todo aparelhado contigo. Ah, não pode ser, amor. Vocês passaram demasiado tempo. Juntos, vocês são demasiado íntimos. Não chores, TILARTE. TILARTE, o SPEED RUNNER. Exatamente. Pronto. Pronto. Não os F3. A gente encaixa-me. Sim, tu e o jogo claramente encaixam-me. Damn. Este jogo não tem segredos para ti. Graças ao teu esforço, estamos prontos para tentar libertar o Marwin. A tua participação... É, me joga-te o TILARTE e a piada toda desto, como sempre. Porque o TILARTE não falha. Não, tu partes o jogo. Minha verdade... Acho que agora tens que ir para o Bento. Acho que há uma missa para o Bento. Não, não, é tudo... É, é para o Bento, por exemplo. Ai, caneco. Porquê que ele não fica? Não, não, não. Lobo, 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 lobo. Ah! Como é que tu consegues fazer isto? Eu não sei. Eu não percebo. Não percebo. Ah, não. Are you kidding me? E o outro fica ali. Adeusinho. Bora lá. A sério? Eu vim toda confiançuda. É o que dá. Pois, claro. Tenta acompanhar. E já foi, não é? Porque eu entrei pelo lado errado. Obviamente. Mas obviamente. E o urso sou eu. Ok, é daqui. É para entrar por... Trás do coiso. Do tanque. É melhor que saias daí de baixo. Só ouvi berradeiras. É pá, não gosto da atitude do Bentley. É... É um fulano... Ah, então, mas já conseguiste. Já estás aí. Agora falta a parte marchada. Sim, só perdi uma vez. Só? Sim. Estou impressionado. Porque entrei pelo lado errado do tanque. Então, quando aquilo andou... Adeus. Ou seja... Sim. Pois... Mas... Então, mas estás lá para aí? Agora... Isso. Vai. Xixir. Xixir? Foi exatamente o que eu fiz. Not even kidding. Tu fizeste... Não fiz... Xixir. Entra na cela e parque tudo. O que é que se dá mais? Eu não me percebo. Eu não me percebo. Não me percebo. Porque é que o jogo não me gosta? Porque é que o jogo não me gosta? Eu não me percebo. Eu não me percebo. Eu não me percebo. Eu não me percebo. Aranhas! Eu não posso dizer tudo. Abaixo. Abaixo. Aí. Mata-me. Ah. Agora já foi. Pronto. Agora... Carregas no circo. Ah, aqui. Boa! Já temos acesso à solitária, hein? Nada bem. Nunca vi o Mary assim. O exemplo está a dizer. Calma. Não está a dizer. Calma. Não está a dizer. É que hoje parece que ela está-se a fazer-se muito bem. Sim, ele disse que sentia estranhos. Estranho. 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 Sei lá. Pelo menos quatro. Talvez. Estranho. 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 Quando estiveres perto eu entro no sistema laser a partir do meu terminal. Isso daqui há certo. Agora vais meter em pratica tudo aquilo que aprendeste há bocado com o convoy. Vamos a isso. Vamos a isso. Eu faço tudo para ajudar o Murray. Ele está mesmo mal. Faço tudo para ajudar o Murray. Até fazê-lo ficar pior. Podes partir isso com isso. Aproxima-te daquele. Exato. Por aí. Ok. Estou a entrar na barreira laser. Podes ir a um lado pronto. Agora desenrasquei-te a você. Oh shoot. Você tem treinado muito para este momento. Você é forte. Você pode fazer isso. Eu posso. Ah é sério que isto não está a acertar. Ah sim. Se contarmos com as vezes todas que eu faleci em níveis ecos destes. Foram umas quantas ainda. Não. Se não fosse a Hermin para mim já não. Estava a ver o que vai. Ah pá. Até a Hermin 1.4. Na boa. Na boa. Na boa. E estás aproveitando por uma live Fortnite. Só por causa disso não dá. Não dá. Não dá. Mas a gente se calhar estava a aprender a jogar. Não. Agora não estás em Fortnite. Não vais. Ou seja. Ai. Não estás. Assim não está. Assim não está nada. Assim é perder. Não é? Ai ai. Pronto. Agora entra na casinha. Entra na casinha. Entra na casinha. Ai ai ai. Tens que abrir primeiro. Uma primeiros. Outra segundos. Tchuk 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 tchuk. E outra terceiros. Portanto. Tchuk. Tchuk. Hengisi. Devolha este. Correte-me. Desapareçam. Mãe? Portanto. Agora tens que ir. De continuously. Mas olha este. Ir a todos os outros sitios. Desapareçam. O que é isso? Zonbues! Não devem acertar nenhuma vez esta vez E eu ilogueirai-te! Está bom, está ótimo vai, entra na casinha Eu estou bastante clarinha É mas não andaste a ver já o microfone pelos vistos As coisas ficam recentemente Por que você acaba de ensinar o caralho? Só acaba quando acaba a estrela Como foi isso? Sério? DUDES! É sério No! Lá está de mim Jogaarei Pronto, agora Prepara-te Posso ver? Porque isto ainda não acabou Prepara-te porque isto ainda não acabou Não Atenção Clay As caixas de hipnose Estão demasiado fortes para destruir com a vara Atenção Clay As caixas de hipnose para destruir com a vara Agora vai para baixo Esta não está? Agora está A minha cabeça Quem? O que? Estou no céu? Desculpa amigo, não és nenhum anjo Desculpa Ok, saiu da cena Já está a acabar mais Vamos! Acho mais rápido assim para ficar em baixo Pronto, agora Esta parte aqui Este é o boss mais difícil do jogo Maldita psicóloga de meia tigela Maldita psicóloga de meia tigela Oh Murray Estávamos a fazer tantos progressos durante as nossas sessões A única ajuda de que preciso é... Nunca mais me lembrar de ti Mas que tamanha hostilidade Já que insistes nessa atitude Porque não tornas essa tua raiva mais útil E a canalizas para os teus propostos amigas A conversa fiada acabou A partir de agora Falam com os murros PUNHOS! Desculpa, mas a consulta acabou Estreia isso, murros, 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 murros Murros, murros, murros Porra atrás da condensa Porquê? É só seguires o murro Epá, eu não acredito nisto Mas pera aí Um... Também és linda Na verdade são todos lindos O Kaiman88 diz Acho que me estou a esforçar demais Mas acabei de inverter a música que vocês Querem para os C-Frames e parece que faz sentido Só que não Onde é que esta malta já vai? Deixa-os ir Enquanto eles não Não pesquisarem a fundo todas as possibilidades Eles não vão ter a certeza De que estou um caminho certo Foi ótimo O gangue foi reunido E tudo por minha causa Ah, tá É sério Até mesmo a saída da cidade na carrinha Foi para nós uma festa O Murray teve de parar a carrinha duas vezes Por causa da minha parte Mas apesar das piadas Penso que algo tinha mudado Desde a nossa infância Que nós os três nunca nos tínhamos separado É claro É um dia deste estrago fortnite Mas é a quando É claro que tirámos umas semanas de férias Antes de voltarmos ao trabalho O Dewey está a dizer O Dewey está a dizer Daqui a nada até faz a rituais satanicos Para descobrir a meta Não cheguei tanto Não vale a pena sacrificar animais Os animais só Agora vamos iniciar Não, realmente Não, não vamos Já é tarde Vamos, vamos Vamos só iniciar Só para tu veres o que é que te espera Eu não Matei a maranhada